Nova era, te ver com a saúde, te ver com a cultura, te ver com a educação Nos faltos, tem um cansa, emprego para todos, mas que satisfação Eu amo as suas pernas, me venho de nós, se escuta o cansa o cante Eu amo as suas vidas, eu amo os seus quadros, esperança e parte Chega mais para a luz, chega mais para a luz, vou te esperar Chega mais para a luz, chega mais para a luz, é uma nova era Chega mais para a luz, chega mais para a luz, vou te esperar Chega mais para a luz, chega mais para a luz, é uma nova era Chega mais a cruz, chega mais a cruz e vou te esperar Chega mais a cruz, chega mais a cruz E a graça espera, te abri meus braços, meu braço é forte Vindo pra minha vida, todos os braços, esperança é verdade Chega mais a cruz, chega mais a cruz e vou te esperar Chega mais a cruz, chega mais a cruz e a outra nova era Te ver com a saúde, te ver com a cultura, te ver com a educação Eu só te sempre gostar e perguntar a todos, mas que satisfação Eu não vou te esperar, te abri meus braços, meu braço é verdade Vindo pra minha vida, todos os braços, esperança é verdade Chega mais a cruz, chega mais a cruz e vou te esperar Chega mais a cruz, chega mais a cruz e a outra nova era Chega mais a cruz, chega mais a cruz e vou te esperar Chega mais a cruz, chega mais a cruz e a outra nova era Chega mais a luz, chega mais a luz, o povo te espera Eu ainda te espero, mas me abriu os braços, como tá solvante Eu não vou assim, eu não vou sofrer, mas esperas me mate Chega mais a luz, chega mais a luz, o povo te espera Chega mais a luz, chega mais a luz, a uma nova era De bem com a saúde, de bem com a cultura, de bem com a educação Os fortes chegam a pensar, me derram para todos, mas que satisfação Eu ainda te espero, mas me abriu os braços, como tá solvante Eu ainda te espero, mas me abriu os braços, eu não vou sofrer, mas esperas me mate Chega mais a luz, o povo te espera Reconquiste alegria e volte nos braços do povo, a prefeitura de Belo Horizonte Eu ainda te espero, mas eu não vou sofrer, mas eu não vou sofrer, mas eu não vou sofrer O povo te espera Obrigado.